Oi gente, tudo bem? Aqui é o programa da Tchapa, né? É o programa Cozinhando com uma Típode. E como vocês estão vendo, que eu estou na covinha. Olha, minha covinha é querida. E a receita de hoje vai ser bolinho de chuva. Então, eu estou aqui com uma cobaia pra provar meu bolinho, pra ver se ela gosta. Oi gente, eu vou ter minha cobaia e você vai salvar o meu bolinho de chuva. Onde eu fico? Atrás da cortina, querida. Trás da cobrancinha, eu estou aqui com a cobrancinha. Muito bem, minha menhagem. Então, eu vou dar aqui uma picanha bem rápida. Então, eu vou primeiro, vou lavar sempre antes de cozinhar, tá bom? Então, eu vou pegar o sabão, eu vou pegar o sabão, eu vou pegar o sabão e ver como então ela só tem. E agora, eu vou chamar o meu bolinho de chuva, a cuidante. Eu vou precisar de um avental pra não se usar a roupa. Mas eu sou um cachorro, então eu não preciso. Então, não importa o seu cabelo curto e o cabelo louco, eu vou ajudar uma touca pra vocês, pra não cair de cabelo e não perder tanto peso. Gente, tem que entrar, gente. Então, aqui, é muito importante. Meu bel, hoje eu vou deixar o nosso bolinho de chuva. Tudo bom? Tudo bem? Bom, aqui é o meu armário lindo e maravilhoso. Olha, bolho de tomate, será que pode usar? Ô, produção, pode usar molho de tomate? Pode usar tomate pro bolinho de chuva? Pode? Não. Ah, não pode. É quente, ó. Ah, é uma chatezinha. Tudo bem. Então, vamos lá. Vou usar um espiradinho, uma bandena. Mas, dá pra usar panela? Ô, cobaia, surpresa! Você vai provar. Muito bem, meninas. Agora, você vai colocar no fogo, vocês vão pegar o óleo. Essa é a receita que não é recomendada pra criança. Agora, nós vamos pegar o óleo. Gente, senhores, minha gente vai ter que ir no mercado, mas... Pronto, o Sama achou um óleo? Sim, fizemos um. Oba, então a gente vai pegar o óleo e vai deixar ali, aqui. Ah, meu Deus. Pronto. Agora, você vai ligar o fogo, gente. Vamos ligar o fogo. E agora, nós vamos colocar o óleo. Tudo bem? E a gente vai colocar o óleo só aqui. Gente, como eu coloquei bastante óleo, ficou assim. Dois, duas bolinhas. A gente vai colocar no prato e depois a gente vai chamar a nossa cobaia. Perfeito. A cobaia vai amar esse nosso bolinho de fuma. Podem ver essa cobaia? Venha provar o nosso bolinho de fuma. Isso é muito bom. Eu recomendo você comer. Toma. Onde eu compro? Ali. Aqui. Sim. Aqui está uma delícia. Tenho certeza. Muito bom mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.